No vídeo de hoje eu vou te dar o quarto motivo para você jogar Starfield, a missão Cassiopeia. Eu vou tentar não me alongar demais, esses são vídeos que eu pretendo que sejam curtos e objetivos. Essa missão faz parte de um arco especial da NPC Sarah Morgan, você precisa estar disposto a se envolver com coisas que ela considera importantes, obviamente que isso vai aproximar vocês dois, seja como amigos ou amores. Você não entrou para a vanguarda ainda, né? Tem dois pontos bem legais, um é a missão em si, que tem uma história e uma razão de ser bem feitas o suficiente. Vocês já viram isso em histórias, em filmes, em séries. Um passado mal resolvido com background militar. Outro ponto é justamente a sua vontade em investir tempo para ajudar uma pessoa diferente de você mesmo, no caso a Sarah. Quando você decide despender tempo e energia para se envolver com os problemas da Sarah, de outra pessoa, só para ajudar. Pode ser muito chato ou pode ser uma experiência recompensadora. Parte disso depende de como você vai encarar a experiência. Como tudo em Starfield, existe sim surpresas, desfechos inesperados e, obviamente, a visitação a planetas e confins da galáxia maravilhosos, desolados, assustadores, incríveis. O arco da Sarah é bem simples, entre aspas. Por assim dizer, ela quer confrontar demônios do seu próprio passado e por um fim aos assuntos mal resolvidos. Ela quer superar traumas e pontas soltas. A missão Cassiopeia, aliás, belo nome para uma missão, belo nome para um planeta, se inicia no desabafo da Sarah. Assim que vocês aceitarem o convite, a jornada em busca da, entre aspas, rendição vai se iniciar. Um reencontro difícil com um NPC do passado da Sarah e o desenrolar para um planeta bastante perigoso, mesmo para astronautas experientes. Não vou adiantar nada, mas tem umas criaturas nesse local que são bem complicadas. Bem complicadas. O planeta é árido, tem alguma vegetação, é bem quente. Dá para tirar ótimas fotos nele e poderia, num futuro, ser um bom local para ter uma base. A vista ajuda muito. Eu penso seriamente em fazer isso. Uma vez que vocês resolvam as questões deste planeta, a jornada seguirá para um ponto onde vocês vão se sentir dentro de um parque dos dinossauros. Não pelos dinossauros em si, até porque não tem, mas pelo planeta que lembra aquela ilha do filme clássico. Ao menos tem um certo sentimento no ar. Eu vou dizer para vocês as referências que não pararam de pipocar na minha mente ao longo dessa missão. São o filme Planeta Proibido, a série Perdidos no Espaço e, obviamente, o filme Parque dos Dinossauros. Até mesmo alguns elementos do filme Planeta dos Macacos. Lá, a jornada é parcialmente encerrada, mas uma surpresa é apresentada ao jogador e eu estava nada pronto para a revelação bombástica desta missão. O que eu posso dizer a todos vocês é que a jornada ao passado de Sarah, ou melhor dizendo, a viagem aos locais visitados por Sarah, é uma tremenda experiência e valeu cada segundo. Foi muito bom e com certeza eu vou deixar de ponto positivo para, quem sabe, ser mais um motivo para você que está com dúvidas, dar uma chance ao Starfield. Por hoje é isso, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.